E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje tá começando mais um 20h48 horas aqui no canal 15 de jane... é fevereiro ou janeiro? Ai, é fevereiro, caramba Bom gente, agora é 2h49, quinta-feira, 15 de fevereiro E tá começando o primeiro 48 horas aqui do canal Nossa, como eu tô gatinho nessa foto, né? Hum, que delícia, até eu me pegava Tudo bom Uuuuh! Bença Jesus! E bom gente, eu procurei de várias formas no YouTube Eu não achei ninguém que fez 48 horas Então eu vou ser o primeiro a fazer no carro Então se você já quer mais um 48 horas aqui no canal Já vem aqui embaixo e já deixa os seus comentários, tá bom? Dos próximos lugares que vocês querem E também já vem aqui embaixo e se inscreva no canal Que a gente tá arrumando 300 mil inscritos aqui no canal Se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? E ative as notificações que todo domingo às 8 horas da noite Tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, bora lá pro vídeo Gente, eu tô com muita agonia Porque eu sei que eu não vou sair daqui nem hoje e nem amanhã Eu só vou sair daqui dois dias, ou seja, no sábado E hoje é quinta-feira, gente Ai, minha nossa senhora, Jesus Porque se eu tivesse fazendo 24 horas Eu ia sair amanhã de boa Mas eu vou passar hoje, amanhã e um pouquinho do sábado E antes que vocês me perguntam Hoje é quinta-feira e amanhã sexta-feira Eu não tenho aula, que é planejamento na minha escola Então tá tudo de boa Eu não tô faltando e não tô cabulando Visse? É nóis Então, gente, eu trouxe essa caixa aqui, ó Eita, como que eu vou tirar ela daqui? Pera aí, deixa eu baixar o banco Eita, gente, quase morri aqui Ó, gente, essa caixa aqui é minha caixa de comida Minha caixa de sobrevivência Tô parecendo farofeiro com ela, mas tô nem vendo Tô nem ligando, tô nem esquentando E eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe pra minha sobrevivência Para dois dias Vamos lá Aqui não me interessa Aqui também Não me interessa Bom, gente, aqui em cima eu tenho esses dois pedaços de bolo de chocolate Que sobrou do aniversário da minha irmã Hum, que delícia, eu já quero comer Aqui temos uma passatempo Rexona, né, querido? Pra passar durante as horas Pra não ficar com um cestê de rato morto embaixo do braço Porque ninguém merece Porque esse carro já tá com cheiro de peido Ficar com cheiro de cestê também Aí não dá, né, filha? Vou morrer asfixiar daqui dentro Trouxe um baconzitos Trouxe um baconzitos Você é burro, cara Que loucura Eu trouxe esse mini cheetos Ah, esqueci, deixa eu tampar a marca Pronto, gente Eu trouxe esse Ai, meu Deus, como eu sou idiota E trouxe essas batatinhas aqui, ó Da Qualita Qualita, Qualita Também trouxe essas duas garrafas de águas bem geladas Hum, que delícia Também trouxe esse galão de água aqui, ó E o copo pra beber Ih, já tá tudo pingando aqui, merda Pra beber E pra gente não ficar com vontade, gente Eu também trouxe bala fine, delícia Dentadura, gente Os 24 horas estão ficando evoluídos Vai tirando Porque antes nem docinho tinha Esse daqui já tem, tá me entendendo? Hashtag é nóis Fino e patrocina, querida E também trouxe Essa tapa wear Com um monte de salgado dentro, gente Esse negócio aqui é de Calabresa Esse negócio aqui é de frango E bolinho de queijo Também trouxe Essa luz de LED aqui, galera Pra gravar à noite Pra vocês quando tudo ficar escuro Tudo mal Também trouxe Porque eu não sou obrigada a ficar gravando no escuro Até porque ninguém é gaspazinho Ninguém enxerga 3D vermelho de noite não, né, minha gente? Então, trouxe esse cobertor Caso eu passar frio à noite Também trouxe o meu travesseiro Plena de danço Trouxe esse negócio de cheirinho de roupa Pra me fazer um xixi, né? Porque eu também trouxe esse da None aqui, galera E essa garrafinha térmica Que ela é muito boa Ela deixa a água muito gelada Então eu também trouxe ela Carregador Que não puder faltar, né? E ali atrás, galera No porta-mala Eu trouxe um edredom bem grosso E forrei ali pra Pra mim poder dormir lá atrás de nós E ó, galera Como eu vou carregar minhas coisas Eu peguei uma extensão Coloquei ali fora E ó, gente Aí eu liguei aqui dentro do carro Eu peguei um beijamã Porque a cabecinha dela é só um, entendeu? Aí qualquer coisa Dá pra me carregar três coisas aqui E é isso aí, galera Bora começar mais um vídeo com a... Ops, já ia falando errado Bora começar com 48 horas Uh! Gente, aqui dentro tá muito calor Então eu peguei a chave do meu pai Pra abrir um pouco aqui os vidros Porque eu tô passando mal Gente, não tá adiantando nada Como eu sou abusado Eu quero ligar um pouco o ar E já queria falar pra vocês também Me seguirem lá no meu Instagram Que a gente tá rumo a 30 mil seguidores por lá Corre lá pra me seguir E ó, gente Meus stories, ó São boca de confusão Ó, gente Meu Insta é esse aqui, ó Darica Andarnani Pedro Corre lá pra me seguir Pra gente bater Os 30 mil seguidores Gente, queria falar pra vocês Que de vez em quando Eu vou deixar um pouco A porta aberta assim Pra circular um ar aqui dentro Porque as frestinhas do vidro Não ficou muito Não tá circulando muito ar aqui dentro Entendeu? Então eu vou deixar um pouquinho aberto Só pra circular Um arzinho aqui dentro Beleza? Agora é 3 horas e 1 minuto E eu tô aqui faz 11 minutos É, eu acho que é isso aí não Nossa, eu tô gravando aqui Nem sei se eu tô feio Deixa eu ver Tô brincando Tá ótimo assim Ah, gente Queria falar pra vocês também Que eu cortei meu cabelo, ó Tô parecendo cabeça de Rexona Mas tamo junto Mas tá passando alguma coisa Que pressa a merda também, né? Não merece Gente, enquanto eu tava atuando aqui A bateria da minha câmera acabou Eu botei ela pra carregar aqui, ó E gente, antes que vocês me perguntam Meu pai não vai usar o carro Porque ele usa a moto Pra poder ir pro trabalho E é isso aí, gente Ai do meu pai Se ele for usar o carro Ai, porque ele falou Que não ia usar Se ele mudar de hora Ele vai ver só Eu fico dentro do carro E não saio não Tô nem vendo Gente, agora é 4h41 Acabei de terminar uma live Lá no meu Insta Fiquei uma hora e pouquinho lá Ai, gente Minha bateria acabou de carregar Da câmera Ai, gente Nem vi Peraí Eu vou mudar pra câmera Pronto Agora sim Eu tô com a câmera Ela acabou de carregar Então, gente Como eu tava falando Eu tava fazendo uma live Lá no Insta Acabei Fiquei uma hora e pouquinho lá Meu celular também Já tá acabando a bateria E eu também Já tô começando a ficar com fome E daqui a pouco Começa a escurecer Gente, eu tô aqui No reloginho do meu celular Olha só Eu coloquei a hora que eu entrei E até a hora que eu tô E eu tô aqui A 1h55min Falta quantas horas mesmo? Falta 47 horas Pra mim sair daqui Não é nem 23 É 47 Ai, caraca Agora eu vou comer um pouquinho Que eu já tô começando a ficar com fome Comer os Cheetos Não Cheetos é gostoso Vou deixar por último Comer os Cebolitos Não, os Cebolitos também é bom Vou deixar por último Essa batata Essa batata também é boa Merda Qual que eu como primeiro? Vocês também tem essa dificuldade De escolher qual que é bom E qual que é menos bom? Eu vou comer os Cheetos primeiro Não porque ele é ruim Sim porque ele é pequeno Tudo bom, é nóis Tô com fome, caramba Gente, tô com fome ainda Ai, olha Toda vez que eu quero comer alguma coisa Eu tenho que ficar tirando Botando Tirando Silberna Botando Colocando Ai, não dá não Não tem paciência não Quero um bolinho de queijo O queijo evaporou daqui Tão gelado que isso aqui tá Acho que isso aqui Nenvolou nem o bolinho de queijo Isso aqui virou bolinho de Não sei Eu ia falar alguma coisa Só que não veio Hum, que delícia Tá gostoso, gente Apesar de tá gelado Tá gostoso Mas agora eu quero um doce E agora? Será que eu como bolo Ou asfine? Ai, caramba Eu odeio ficar indeciso, gente Mas é uma merda Gente, eu tenho ódio De gente que come com a boca aberta Parece que tá mastigando merda Mano Sério, gente Eu odeio gente que come com a boca aberta Dá vontade de Eu fico com muita raiva A pessoa não sabe comer assim, ó Mas não A pessoa come assim Qual que é o seu problema, caramba? Dá pra você comer direito, por favor? Ou quer que eu vou te ensinar a comer? Eu vou te ensinar rapidinho É dois minutos Pra eu pular na sua casa E te ensinar a comer direito Tá bom? Hum Palhaço Hora da sobremesa Yippee Aquelas crianças que ficam felizes com um pedaço de bolo Ai, ai Nossa, eu não quero saber de mais nada Eu só quero saber de comer esse bolo Gente, olha esse bolo Hum, que delícia Cadê a mesa pra mim passar por baixo? Nossa, arrasou Sou de E, você manda muito bem Muito obrigado, viu? Me patrocina Manda os bolos aqui pra cá Senão eu não te divulgo mais, não Palhaça O que esse helicóptero tá rodando aqui? Tô procurando bandido, merda? Ô, saco Atrapalhando meu áudio aqui Quero mijar Gente, tô com vontade de fazer xixi Já volto Tem que tomar cuidado Pra não vazar meu nude aí, gente Tá pegando a minha bunda Eu preciso abaixar meu negócio Pronto, gente Fiz um pouquinho Não parece que isso aqui é xixi É porque tinha um pouquinho de negócio de roupa ainda E é azul Aí misturou Ficou, parece verde Sei lá Mas tem mijo aqui, gente E é isso aí, galera Agora 5h28 Daqui a pouco começa a escurecer Eu já tô ficando com medo E ai de neguinho Vim fazer palhaçada aqui de noite Batendo no vidro Começando a falar Nem pense Mas agora pronto O Juna acabou de fazer um tolete de merda Aqui do lado do carro Não, mas tá um cheiro de bosta Não, eu não Eu não tô crendo O carro já tá tão cheiroso E ainda vem esse Não, porque esse daqui não é um cocô Isso aqui é a espada de São Jorge Gente, eu vou abrir aqui a porta rapidinho Só pra mostrar pra vocês Se vocês têm nojo Pulem essa parte Olha ali, ó Fresquinho Juna, eu vou fazer você engolir esse cocôzinho inteirinho Você vai engolir E de quebra vai sair mais um Faz o cocô Me deixa aqui preso Tragando esse cheiro de merda E vai lá deitar lá Se achando bonzão Deixa você, Juna Palhaço E não finge demência não Que eu tô falando com você, viu? Ops Agora é 6h16 E o tempo só tá passando, gente Desliguei essa rádio Porque eu tava de saco cheio Porque essa rádio só repete música, gente Ai, não Vou ligar de novo Deixa eu abaixar tudo Porque vocês viram que eu levei um susto, né? De tardezinha Quando eu liguei Então Essas horas O povo tá voltando do trabalho Só tem gente falando merda 16 1,9,8,4,8,4,1,6 Ah, eu tô cansado já Falar de merda Vamos embora, gente Olha só Tem camisinha do... Camisinha de caipirinha Misericórdia Quando a pessoa é pinguça Ela é pinguça do espírito Até camisinha de caipirinha, gente Não dá Ó, pra vocês aí que... Ai, gente Isso que é... Eu ia falar pra vocês que estão indo pro carnaval Mas o carnaval já passou, gente Tô muito atrasado Mesmo assim Eu não espero chegar o carnaval Pra me prevenir Me previno todo dia Todo dia Nossa, eu rimo muito mal Puta merda Mesmo assim, gente Se previna Se previna Se previna Independente de ser carnaval Não sei se ser festança Você não sei Se previna, linda Que que custa pegar... Ó, pra vocês que ficam reclamando Que não tem dinheiro pra comprar camisinha Isso aqui é de grátis De graça Tem no postinho De graça, filha Eu acho que isso aqui Foi comprado Porque tem gosto Eu acho que tem gosto Será que tem gosto? Vamos testar Zoeira, não vou testar, não Não precisa ser camisinha de gosto Que ninguém vai ficar assim Na camisinha, não Palhaça É só ir no posto E pegar uma de graça, filha Tá entendendo? Ainda bem que eu não tenho esse problema De sair dando pros outros E engravidar a qualquer hora Ainda bem, pai Ainda bem Aqui tem três unidades Se tiver duas Eu já sei que alguém de casa Tá usando essa merda aqui Igual esse dia, gente Eu fui na farmácia com a minha irmã Comprar camisinha Porque a gente ia fazer aquele desafio Que tava rolando na gringa De encher a camisa e jogar assim E a camisinha ficar aqui na cabeça Eu cheguei lá no balcão E falei assim Moço, me vê uma camisinha por favor O moço ficou assim pra mim Na cabeça do cara Ele tava pensando que ia fazer tchaco-tchaco Com alguém Mas na verdade Só ia fazer um desafio Se dá três horas da manhã O Júlio começar a latir Eu me mato aqui Gente, quem aí lembra do pica-pau? Lá, 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 lá Fígaro, 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 Fígaro Ai, gente, pica-pau Era o meu desenho favorito da infância Nossa, falou o idoso, né? Não, gente, mas é sério Depois que eu cresci Esse desenho parou de passar na TV Aí eu quase nem assisto mais LALALALALALALALA eu quero ver meus vizinhos reclamar que eu tô gritando porque quando é eles construindo pegando ferramenta com martelo na parede não falo nada agora vem eles reclamar dos meus gritos que eles vão ver gente olha a cara do júnior que coisa mais gostosa júnior aqui ó tá aí olha essa cara vontade de amassar de arrebentar inteirinha galera eu abaixei esse banco aqui que quando abaixa abaixo os dois esse aqui abaixa sozinho e eu pus meu travesseiro ali de boa eu vou dormir com as pernas virada pra cá esticadas pra cá gente eu fico indignado que esses moleque que não sabe nem jogar a pipa direito e ficar aí gritando em frente da casa dos outros sabe nem jogar a pipa direito ficar fazendo um relo no zoto que não sai nem das fraldas direito e quer jogar pipa sem camisa você quer mostrar o que e pra quem pelo amor de deus ai olha a gente dá licença não dá não agora é 7 e 12 eu tô esperando meu celular chegar 100% pra mim começar a fazer live pra vocês lá no instagram ou no youtube meu celular eu tô 86 por cento não aguento mais esperar aqui caramba olha que tá aqui gente beijão minha irmã vem aqui vem fazer o que aqui palhaça vem comer ha 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 fome gente a laura safada você veio aqui pra comer as minhas coisas vai só um salgadinho hum palhaça só um cagadinho vai cagadinho do genitaliano dois toletes de bosta vai só um finizinho vai ver se tchau se você mentira que nem queria comida dele aham sim finge que não me escuta eu sei que ela vai vir fazer graça de noite palhaça minha gente já tá escurecendo lá fora pelo vídeo parece que tá tudo escuro mas ainda tá um pouquinho branco o céu e agora já é 8 e 8 da noite e o cu trancando já de medo tá tudo bom bom galera agora me deu uma fome e eu vou comer hum esse é de não sei tô comendo mas é muito bom vixe tem milho milho me dá caganeira ai caramba e agora vou prevenir tá meninas esse aqui também tem milho não acredito que todos tem milho se der caganeira deu também aí e ainda tem bolo de sucumente eu tô no salgado pensando em doce hum agora vou botar uma musiquinha se tiver passando algo que preste né pronto gente terminei de comer o salgado agora vou logo pro doce que eu adoro um doce sou formigão mesmo é o mesmo pedaço que tava comendo hoje de tarde só que eu guardei uma metade tá me entendendo porque se eu tivesse com que é merda porque se eu tivesse comido esse pedaço inteirinho eu já ia ter que comer esse mas não eu pensei muito e ainda tem esse pedaço todo entendeu nossa que pensamento de gordo oxe gente tô nem aí quando a coisa é muito boa a gente tem que economizar sim você acha menina ó hum muito bom isso aqui nossa maravilhoso não sei se vocês vão conseguir ver mas ali atrás eu peguei meu travesseiro e coloquei o cobertor e coloquei ali no negócio no vidro do carro porque minha irmã acabou de chegar com o namoradinho dela e ela falou que a Luiz tava chamando muita atenção lá fora então eu cobri um pouquinho ali mas mesmo assim eu acho que não adianta mas enfim ela veio aqui pedir um fine a minha irmã soça e acabou abrindo gente eu não vou resistir é muito bom meu Deus é muito bom a minha janta de hoje já tá feita tô satisfeito mais ou menos queria comer mais mas a gente tem que economizar mais tarde eu como um salgadinho ou alguma coisa e agora é nove horas galera deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui peraí gente eu tô aqui no carro só seis horas e dez minutos tem o que? quarenta e duas horas ainda gente é quarenta e duas horas? quarenta e duas horas tem um cara quarenta e cinco quarenta e sete é quarenta e duas horas meu Deus eu não acredito mas é bom galera que quando a gente dorme a gente dorme umas oito sete horas né aí é bom que essas oito sete horas vai embora assim que a gente nem percebe então é melhor entendeu mas durante o dia aqui passa um pouco mais devagar e como a gente dorme umas sete oito horas passa assim que a gente nem vê graças a Deus agora é nove e quarenta e sete eu tava respondendo um pouquinho os direct e eu vou entrar ao vivo agora por seis vici gente gente agora eu tô aqui fazendo live pra vocês agora é onze e quinze eu tô entrando ao vivo no youtube eita não tem ninguém já tem cento e oitenta likes se youtube é muito yubugation mesmo viu nossa duas mil gente ai jesus jesuzinho armaria viu gente tô muito feliz é isso aí é nóis valeu gente gente ainda tô aqui na live olha a galera aí ó uh tô aqui na live há quarenta e oito minutos e quarenta e sete quarenta e oito quarenta e nove segundos eita misericórdia galera tá tudo aqui na live comigo e agora são exatamente são exatamente meia noite e quatro e a tendência é a gente madrugar não é não galera tamo junto é nóis oi gente tudo bem gente eu ainda tô ali fazendo a live pra vocês ó o pessoal tá ali esperando eu gravar um pouquinho aqui do 24 horas gente eu tô com muito medo porque tá tá muito escuro e tipo eu tô gravando bem abaixadinho aqui porque a luz de LED chama muita atenção ali fora e tipo assim gente essas motos passando ai que medo mano tipo o poste aqui em frente de casa queimou e tipo tá mais escuro ainda entendeu gente eu tô com muito medo de verdade olha esses vidros tudo escuro não dá medo de alguém aparecer batendo ali e eu tô ali fazendo live pra galera eu desativei o som pra eles não ouvirem agora é meia noite 18 e eu tô fazendo live ali com a galera e agora eu vou comer um pouquinho que deu uma fome eu vou comer um pouquinho a batata e é isso aí galera eu ainda tô sem sono não tô com sono não mas tipo se eu deitar e botar uma musiquinha eu acho que eu durmo sabe e a gente me deixa mais triste é saber que eu não vou sair daqui amanhã eu só vou sair sábado mas enfim galera é isso aí vamos continuar live vamos comer vamos fazer uma boquinha porque saco o pé no parafundo beijo e gente eu tô aqui ó e olha mano tá tudo escuro ali fora velho tipo tudo escuro mesmo aqui é o reflexo do vidro mas é isso aí gente eu tô aqui fazendo a live pra vocês e mais tarde eu volto pra dar mais atualização a live maria minha gente tô aqui comendo uma batatinha vice de cebola e salsa enquanto o povo tá ali ó me acompanhando meus companheiros e companheiras gente se não fosse vocês eu não seria o que eu eu não sabia o que eu tava fazendo agora hum não estou sozinho estou muito bem acompanhado graças a Deus não não minha gente ah todo mundo acordado aqui comigo e é isso aí galera muito obrigado pela companhia hashtag paz minha gente eu tava aqui fazendo live pra vocês tá me entendendo do nada a live acabou gente meu celular tá muito quente mano agora é minha noite 54 ó meu celular tá 26% eu vou deixar ele carregar por completo talvez eu volte pra live talvez não ou eu vou dormir não sei eu queria madrugar aqui com vocês galera só que se eu não dormir vai demorar o tempo pra passar entendeu eu quero que passe rápido pra me sair daqui rápido nossa gente no outro 24 horas dentro do carro que eu fiz tava até que de boa tinha luz aqui em frente de casa mas esse aqui nem tem mano olha que medo tudo escuro véi tipo assim eu não vou ficar com essa luz assim igual retardado porque chama muita atenção né tudo escuro aí a pessoa olha pra dentro de casa um clarão branco dentro do carro aí vai chamar muita atenção entendeu então por isso eu tô gravando meio que escondidinho assim pra vocês pra vocês entenderem direito o que tá acontecendo ai assustei mas é sério gente imagina ver alguém assim e bate assim socorro Jesus morri já a pessoa não precisa nem bater eu já tô morto nossa senhora gente eu ia levar mó sustão na verdade ai meu Deus eu que ai caraca mano que susto velho vai se ferrar mano eu já comecei a chorar mano eu vi uma sombra preta assim se mexendo no portal misericórdia que diabo é isso simplesmente é o Júnior gente o Júnior tá acordado nessa hora oi tutu oi neném vem cá vem vem cá gostoso eita tá vindo o carro peraí gente vocês ficam falando assim pra mim Pedro e se a Samara aparecer aí Samara aparecer aqui de novo nada tá aqui deitada no chão que quando ela veio aqui fazer graça eu dei um soco na cara dela ela tá deitada ali até agora tá não levantou até agora acho que morreu mesmo mas e a Anabelle a Anabelle deu o ar da graça aqui pra ver se eu não sento o pé na cara dela é dois minutos aliás nem isso 30 segundos Pedro e se o palhaço aparecer aí se aquele palhaço vinha aqui com aquela cara de sonso com aquela bexiga querendo fazer graça querendo chamar minha atenção eu dou um pontapé que ele pula esse portão voando não vai nem sair pelo portão vai sair por cima do portão eu falo assim mas eu morro de medo dos três aí eu hein tá nem aí agora é o Mi 1 o Mi 1 e eu vou botar a câmera pra carregar eu vou tentar dormir e amanhã eu volto de manhã pra mostrar pra vocês tá bom beijo boa noite durma com Deus é nóis até amanhã de manhã se Deus quiser tchau gente vai dar duas horas da manhã e o Juno não para de latir velho olha isso já faz uns 10 minutos que ele tá latindo aqui nada dele parar começando a ficar começando a ficar com medo eu já não tava nem conseguindo dormir agora então fia vixe Maria aí ferrou mesmo tô com medo de ver olha mano e não para velho não para agora eu vou tentar dormir antes eu ia tentar agora eu vou tentar 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 duas vezes mais porque não tava dando mas é isso aí galera boa noite bom dia galera bom gente acabei de acordar misericórdia acabei de acordar nossa gente tá muito calor o sol tá batendo aqui ó tá esquentando muito nossa agora é 10 e 54 eu acordei era umas 7 e pouco também mas eu voltei a dormir mas eu não vou conseguir dormir não calor né beijo Maria é isso aí galera eu vou fazer um xixi também agora que eu tô com vontade e é nóis acompanha o vídeo aí aqui dentro tá muito calor eu abri um pouquinho a porta porque só essas frestinhas do vidro não dá não gente nossa senhora tô morrendo aqui já ontem eu fui dormir era 3 e pouco da manhã sabe por quê? porque o Juno ficou latino e outra eu tava sem sono né eu falei assim ah vou responder um pouquinho os direct pra não ficar muito pra amanhã aí eu fiquei respondendo os direct e vocês estavam todos falando Pedro o Juno tá latino porque tem espírito os espírito estão te rodeando por isso que o Juno tá latino aí pronto aí que eu não consegui dormir mesmo aí foi lá mesmo aí que eu não dormi vocês gostam de fazer uma graça né meu gosto de fazer uma graça aí eu comecei a ler isso aí eu fiquei tipo tudo bom era tudo que eu precisava ler umas mensagens dessa essa hora da manhã tá então agora é 11h02 e vamos lá galera tem mais um dia hoje já é dia 16 sexta-feira e eu só saio daqui amanhã eu tô aqui dentro do carro galera a 20h15min simplesmente falta mais 28h pra eu sair de dentro do carro gente ai não aguento mais ai não aguento mais ah mas até que tá de boa eu dormi num lugar gostosinho assim eu tenho comida é eu tenho vocês pra fazer ao vivo então eu não fico tão entediado tem as músicas aqui pra me ficar ouvindo de boa o arzinho entrando dentro do carro mas é chato sabe eu sinto falta da minha cama e tudo mas vamos aí galera vamos terminar as 48 horas daqui a pouco eu vou começar a fazer as lives pra vocês e é isso aí galera vou ver se tem alguma coisa passando na rádio gente eu estou sem fome de verdade mas eu não sei vou dar um gole nessa água aqui vou dar um corte nessa água igual o povo fala gente a água dessa garrafa tá fresquinha mano essa garrafa é muito boa velho passar um pouquinho né pra não ficar com o cczão até amanhã passar só mais um pouquinho desse lado porque eu vi que nesse aqui foi pouco e esse aqui foi muito agora foi muito demais pera não pera esse daqui precisa de mais um pouco gente eu vou tomar um iogurte aqui natural não é de nada galera tô começando uma live agora lá no canal vocês estão ouvindo eita 83 oi galera bom dia 244 bom dia minha gente tudo bem gente olha quem apareceu aqui no carro a estela né estela gostosa que saudade já a estela aí tá muito quente sentar calor não fia Maria gotosa gotosa minha gente eu acabei de perceber que não tenho nada pra fazer entendeu eu tô com um pouquinho de sono eu acho que vou tirar mais um cochilo aqui pra depois eu acordar e comer alguma coisa almoçar agora é meio dia e 14 meio dia meio dia e 14 galera agora já é 1h07 eu não consegui dormir não consegui descansar um pouco e agora eu vou comer que eu já tô com fome ai gente eu queria dormir um pouco o tempo passar um pouco mais rápido mas eu não consegui e eu vou terminar de comer um pouco salgado e também aquele bolo de chocolate bom galera eu só tenho mais esses dois salgados pra mim comer aqui e quando for jantar ou quando for comer alguma coisa só vai ter o salgadinho mesmo e é isso aí galera vamos lá que eu tô com fome agora eu vou comer metadinha desse bolo gente porque esse bolo é uma delícia ó hum duas horas da tarde eu não sei mais o que fazer gente eu tô muito entediado o que é isso é salto pelo amor de Deus gente ai abaixa gente eu nem falei pra vocês né esses dias eu entrei no meu facebook pra responder as mensagens faz mal tempo que eu não entro lá ai eu vi a foto de uma pessoa lá Maria que pessoa é essa na hora que eu cliquei a mensagem tava assim Oi você aceita namorar comigo? gente eu fiquei muito espantada na hora que eu olhei pra foto do perfil da pessoa eu fiz assim ó cruzes fiquei espantada de verdade eu não sei se eu ficava espantada pela mensagem ou pela foto da pessoa tá entendendo? sério eu fiquei muito surpreso porque tipo gente a pessoa nem me conhece direito tipo ai quer namorar comigo gente não é assim eu não tô entendendo eu simplesmente exclui a mensagem fingi demência nem vi nem sei quem foi nem sei quem mandou mensagem e vocês gente o que vocês fariam se vocês tivessem no meu caso vocês excluiriam a mensagem vocês responderiam vocês iludiam a pessoa gente eu simplesmente fiquei muito tudo bom gente pra vocês que não viram essa foto lá no instagram essa foto é o meu antes e o depois esse aqui quando eu tinha 6, 7 anos e essa quando eu tenho 14 gente olha a diferença a pessoa que me mandou mensagem era tipo essa aqui ó por isso que eu me assustei entendeu? eu dou graças a Deus que o tempo passa hoje já tô mais boni bom bonito não seria bem a palavra eu já tô mais evoluído graças a Deus eu sei eu não vou reclamar né sério gente eu ia ficar com vergonha de chegar no perfil de uma pessoa que eu nem conheço e pedir pra namorar mesmo se ela for a pessoa mais bonita do mundo cruzes tô fora gente agora é 12h24 eu tô aqui no youtube assistindo outras youtubers e outros youtubers que eu gosto que eu acompanho tô acompanhando os vídeos deles também pelo menos eu tô fazendo uma coisa que eu gosto e o tempo tá passando rápido né minha gente porque eu não sei mais o que fazer pra passar o tempo rápido então eu tô aqui assistindo no youtube então eu tô aqui no youtube assistindo eles enquanto o tempo passa e é isso aí é nóis eu tô perdendo a carniça vici galera agora é 13h18 tava no youtube até agora e já era pra mim ter saído do tal 24 horas se eu tivesse fazendo 24 horas já era pra mim ter saído mas não gente ainda tem mais 24 horas pra mim ficar aqui vocês estão tudo achando que eu tô fazendo 24 horas só que na verdade ninguém sabe que eu tô fazendo 48 horas tem um pessoal que tá desconfiando porque a minha irmã postou nos stories dela que eu ia ficar 2 dias no carro o povo que viu as histórias da minha irmã tá perguntando se eu vou fazer 48 horas só que eu tô falando que não porque é muito tempo e que eu não vou aguentar mal sabe que eu tô fazendo 48 horas gente ave maria tô com muito calor já agoniada gente ave maria quase que eu puxo esse freio de mão pra baixo imagina o carro começa a descer assim ó nossa senhora eu ia ficar com muito trauma de carro misericórdia meu pai acabou de chegar aqui em casa e ele não falou nada sem usar o carro ou alguma coisa do tipo ele só chegou com duas sacolas na mão e falou assim pra mim ó você não vai poder comer isso aqui hoje à noite aí eu fiquei tipo assim ó ele só chegou com duas sacolas na mão e falou assim pra mim ó você não vai poder comer isso aqui hoje eu fiquei tipo assim ó diabo tem dentro dessa sacola aí mas ele não falou o que que era tô nem vendo o que eu quero pra mim sendo que eu tenho um passatempo e uns cebolitos aqui não quero mais nada mentira eu quero uma comida japonesa mas não tem mcdonald's ah que delícia parecia yakisoba sabe ah não sei gente mas enfim agora é 3h58 meu celular tá carregando aqui e eu postei lá nos meus stories gente o boomerang fazendo assim ó tipo de felicidade aí eu escrevi assim acabou e vocês tão tudo achando que eu acabei 24h gente só que eu ainda tô aqui ainda tem mais tipo umas 19h pra mim sair daqui de dentro e é isso aí galera vamos seguir firme e forte tamo junto gente agora é 5h04 e eu postei pra vocês os stories falando que eu tô fazendo 4h 48h e vocês tão amando todo mundo gostou da ideia todo mundo já tá louco pra ver e eu espero que vocês estejam gostando do vídeo gente daqui a pouco começa a escurecer e daqui a pouco começa o povo me mandar mensagem ai Pedro tem espirito ai tem espirito gente olha só como tá o céu por aqui ó preto era só que me faltava chover também aí pronto e galera tudo bem agora são 7h13 gente a Amy Soloma acabou de lançar o clipe dela tá muito legal muito legal mesmo parabéns meninas vocês arrasaram tá muito legal gostei muito do clipe parabéns muito sucesso na carreira de vocês que só está começando e vai lá se você ainda não assistiu o clipe treme treme e coloca lá no youtube e assista eu tô entediado já tô aqui deitado no porta-malo cansei de ficar sentada no banco daqui a pouco escurece por completo e ai eu quero só ver as mensagens de vocês me mandando Pedro tem espirito é isso aí é isso aí galera acompanha o vídeo gente tô com muita fome eu acho que eu já vou comer só que gente eu só tenho os cebolitos e o pacote de de passatempo gente eu tô tipo eu tô com muita fome eu vou comer aqueles cebolitos inteiro e mais tarde eu vou querer comer mais alguma coisa aí eu vou comer a metade da taça do passatempo se bobear inteiro não sei aí amanhã de manhã não sei se eu vou ter alguma coisa pra comer entendeu eu tô com medo de ficar com fome gente porque tipo assim eu sou muito zoião eu posso ir no rodízio de japonês comer toda a comida do restaurante da meia hora eu já tô com fome de novo sim gente eu sou desse tipo de pessoa ave maria eu falei pra Tainá fazer um lanchinho pra mim quem disse que ela desceu aqui palhaça enfim gente depois eu peço de novo pra ela ou peço pra Laura mas agora eu vou comer ai gente já escureceu tudo olha ave maria tô com medo de alguém vir nesse vídeo e bater assim ó ou da Laura vir fazer graça porque o namorado da Laura da minha irmã acabou de chegar eles dois podem armar pra cima de mim e me assustar os dois eu quebro a cara dos dois se eles chegarem aqui fazendo graça simplesmente assim agora é 8h47 e eu tô indo comer agora gente eu vou comer tudo bem cozidos porque eu tô com muita fome tá entendendo? eu tô com medo de amanhã eu ficar com muita fome e não ter muita coisa pra comer mas eu não posso pensar no amanhã eu tenho que pensar no agora tá entendendo? ai Júnior que susto merda sai do carro vai arranhar tudo nossa gente o Júnior subiu na porta que susto esse aqui é o pacote isso tudo aqui vem salgadinho vocês são muito propaganda enganosa tá me tendendo? mesmo assim tô com fome vambora é isso aí galera bom apetite só tem merda passando na sádio olha isso aqui a rádio 1 2 3 4 5 quando a gente é pobre e acaba o salgadinho você acha que a gente deixa as migalhas? nada custou dinheiro pra gente porque a gente vai jogar fora as migalhas? a gente come até o fim ó cuspou dinheiro tá? eu não você acha menina? e ainda a gente faz o papel de salgadinho de guardanapo bem fino bem clássico ai gente acabou o meu salgadinho aliás acabou toda a comida quase ai eu tenho que pagar de bolo ainda hum gente esse bolo tá maravilhoso acabou as fines também que eu comi hoje de tarde tudo gente só tenho meu passatempo uma garrafinha de água pra dar de bolo meu Deus será que eu vou sobreviver? Oi galera agora já é meia noite e cinco e eu vou deitar vou descansar um pouco agora gente tô muito cansado de verdade vejo a hora de chegar amanhã pra isso acabar logo ai gente sério eu cansei demais do carro já só não tá sendo pior gente porque eu tenho internet eu tenho vocês pra tipo pra mim conversar responder os stories gravar live só não tá sendo mais chato porque eu tenho tudo isso pra mim fazer tipo eu tenho internet eu tenho rádio pra ouvir as músicas e não ficar tão entediado mas é isso aí gente eu vou dormir aqui vou descansar até amanhã se Deus quiser um beijo boa noite até amanhã minha gente bom dia eu acabei de acordar a claridade bem na minha fuça agora é dez e trinta e um eu acabei de acordar nossa gente foi a melhor noite de sono que eu tive aqui no carro nossa gente eu dormi muito gostoso muito aconchegante não foi aquelas coisas como se eu estivesse dormindo na cama né nossa mas eu dormi muito gostosinho sério de verdade e eu peguei essa blusa aqui ó do meu pai que tava aqui no carro e eu fiz ela de travesseiro gente ficou melhor do que o travesseiro sério aqui eu fiquei com a cabeça reta com o travesseiro eu tava fina nossa ai foi muito bom gente e eu queria ter acordado lá por umas meio dia sabe e ainda tem muito tempo pra dar duas horas galera eu não tava sentindo falta do banho mas agora eu tô começando a ficar com o CC e ai Maria eu tô sentindo falta do banho de verdade credo Pedro você tem CC nunca teve CC não ô esquisitona palhaça mesmo passando isso aqui galera e ainda bem que eu trouxe porque se eu não trouxesse eu ia estar pior ainda gente é porque eu já me acostumei com o cheiro do carro mas o cheiro do carro deve estar tão fedido tão nojento que vocês não tem noção tem comida velha aqui dentro eu aqui dentro há dois dias sem tomar banho sem nada arrotando peidando aqui dentro e ainda com cheiro de CC veja Maria Cruzes agora é 10h59 vai dar 11h e eu tô aqui gente há 44h vai dar 45h que eu tô aqui dentro e eu tô muito com fome eu queria comer tipo um pão com presunto e queijo olha a garrafa de xixi como tá lotada se eu fosse passar 72h ou seja 3 dias não ia dar essa garrafa eu ia ter que esvaziar ela eu fiz xixi 10 vezes gente eu contei e é isso aí minha irmã acabou de descer aqui em casa ela fez esse misto quente com pão peito de peru e queijo e ó gente suco de maracujá suco de maracujá eu tava com muita fome gente de verdade eu não queria comer passatempo porque eu tô enjoada de passatempo sabe bom café da manhã bom apetite pra nós beijo agora é 1h40 eu tô aqui fazendo live pra vocês tô fazendo live aqui no Instagram e eu já tô aqui faz uma hora e meia por enquanto e desculpa eu não ter gravado nada antes pra vocês é porque o espaço do meu cartão já tinha acabado e eu tava aqui apagando pra liberar pra vocês consegui gravar só agora e falta uma hora pra me sair daqui gente ave maria não vejo a hora galera agora é 1h52 eu acabei de descer a live lá no Instagram pra vocês que tava travando muito e daqui a pouco eu começo e eu já vou começar a arrumar as coisas lá atrás deixar tudo preparado que falta poucos tempos pra minha liberdade galera graças a Deus tô gravando com o celular galera porque o espaço do meu cartão de memória já acabou já foi tudo embora eu tô muito preocupado porque foi 2 cartões de memória de 32GB eu estou assustado pronto galera já arrumei as coisas já drobei já tá tudo preparado caixa das comidas já tá aqui fora já agora é 2h11 e falta acho que 49 minutos pra mim sair eu acho que é isso gente não aguento mais não quero mais ver carro na minha vida gente não aguento mais ai sei nem se eu tô mais vivo 46 2h46 não sei quantos sérios 4 minutos graças a Deus sabe ai glória 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 aleluia pronto galera 48 horas encerrado graças a Deus gente nossa tô muito agonioso tô doido pra pisar no chão gente muito obrigada por acompanhar aqui o primeiro 48 horas de muitos aqui no canal tá me entendendo ave maria gente muito obrigada por vocês acompanharem esse vídeo até aqui comigo tá bom se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui seja muito bem-vindo rumo a 300 mil inscritos Pedro Darico tá bom seja muito bem-vindo no canal se você é novo ou nova e já ativa as notificações que todo domingo às 8 horas da noite tem vídeo novo aqui no canal tá bom um beijo é nóis falou tchau ai que delícia quanto tempo que eu não fico em pé ai glória aleluia tchau 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 tchau